Fauna sertaneja No sertão quando ronca a alvorada Escutamos mil tons da sinfonia Misturados arranjos e harmonia Da orquestra sutil da passarada A galinha reúne uma ninhada De despintos que ciscam no terreiro Vê-se um galo sublime do poleiro Sofejando a canção da liberdade O carão a cantar traz a saudade De uma chuva apagando meu rio Nossa fauna é repleta de azulão De pardal, sabiá, salta caminho Patativo, rolinha, reloginho Asa branca, nambu, xexé, o cancão Pinta, silva, cipiro, tesourão Deu papa, capim, de canto e fino O concris e também caboclo lindo Bacurau, andorinha e lavandeira Pequeno e sutil fura-barreira Tem que vir que anuncio só surgiu Tem marré que agarça esbranquiçada Jacenã, ano branco, sem açúcar Cavião, apipiro, urubu Papagaio tem essa ponta boiada Lão de barro que faz sua morada Perequido de pena tão bonita Tem o ganso, socorro, maria fita O galo de cabine e o roxinó Todos eles cantando no arrebol No sertão quando o acalão se ajuda Tem também beija-flor A juriti, papaceiro, dizio e tem burguesa Todos eles bebendo na represa A craúna, o tetéu e o paturi O doidinho, o ferreiro, tem aqui A casaca de couro, coleirinha Ticutico, codorna, tem gaipinha Codorniz, cardeal e mergulhão O chufreiro, o canado do sertão O vem vem, vem, curicato e o chufreiro Tem traíra, piau e tem mandinho A tilápia, piaba, pacamã Irambeba, corró, porimatã Tem um ganso, marreco e pequim A piranha, branquinho, surubim Tem a ave que chamam de jacu Mãe da lua, o chorró e o peru Chupa, pedra também, tupunaré Caramuja e até o jacaré Tem a carpa e o pópula, muçulha Tem coral e a cobra de cipó Cascavel, ajibó e a jararaca Cobra preta e também pibu de jaca E escondida entre as pedras tem bocó Cobra verde que sempre anda só Corre em campo e a cobra de viado A rainha, anelói do cerrado Caminame há vinte e quatro horas Todas elas em ponto, cinco horas Vão em busca de presa de um laçado Tem pioio de cobra Tem furão, serrapal, corpinha, varigeira Louva a Deus, a corpira tão ligeira A aranha e o besouro de algodão A minhoca que vive sob o chão Rola a voz de abelha italiana Que com o tempo depois de uma semana Bajumel que retira do distrato Tem também maribona e carrapato Tem mutuca, busquita e taturana A tarântula caminha livremente Uma onça de bode sai da toca O lacral que eu saio de alguma loca São sinais que um sertanejo sente O besouro de luz vem de repente Sai da terra apressado o formigão Tão nas ruas que alçam Vôo do chão Tão os jumentos com seus ovos suados As saúvas andando no roçado São prenúncios de chuva no sertão Uma égua se espoja pela terra Vê-se um todo que esturra na campina Um bonita alazão se acorda a crina Carcará sobrevoa alguma serra Um cabrito sozinho chora e berra Pois ouviu o aviso do cancão Que uma cobra rasteixa pelo chão Uma vaca e um bezerro por detrás Uma rasga mortalha Pés picais fazem parte da fauna do sertão Um cachorro aguando algum teu A cadela lambendo seu filhote Um manhã escondido em algum pote E debaixo da terra algum tatu O caçote e o sapo cururu A galinha dangola ou o capão E um leque de penas o pavão Centopeia chamamos de embuiar E termino falando do guará O meu quadro de faunas do sertão